Bom, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Colóquio da Pós-Aguação, e hoje é um prazer ter o professor Alexandre Araújo Costa, da Universidade Estadual do Ceará, como nosso palestrante, para falar um pouco da física do clima, um tema tão atual, e que bate, que foi tema, né, foi parte do tema do Prêmio Nobel desse ano, e que, por coincidência, essa semana, também teve, estava tendo a COP26. Então, antes de passar a palavra para o professor Alexandre, o qual eu gostaria de agradecer muito por ter aceitado o convite, em particular, por ter aceitado falar um pouco sobre o Prêmio Nobel desse ano, uma parte do Prêmio Nobel desse ano, então, para aqueles que não conhecem o professor Alexandre, ele fez sua graduação e mestrado na Universidade Federal do Ceará, o doutorado, ele se mudou para os Estados Unidos, foi feito na Universidade Estadual do Colorado, na sequência, ele tem dois pós-docs, uma na Universidade Federal do Ceará e outra, em Yale, também nos Estados Unidos. Ele passou um tempo na FUNCEM, que é a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, onde ele foi gerente do Departamento de Meteorologia e Biocenografia, e, desde 2002, ele é professor da Universidade Estadual do Ceará, sendo professor titular desde 2008. Então, hoje ele vai falar um pouco, né, sobre uma parte do Prêmio Nobel, nós vamos ter um segundo, um segundo coloque, abordando a segunda parte do Prêmio Nobel, mais do final do mês, que vai ser anunciado. E, antes de passar a falar com o professor Alexandre, gostaria de lembrar a todos que esta apresentação está sendo gravada e será disponibilizada publicamente. Então, por favor, mantenha os vídeos e os áudios desligados. Caso deseje se identificar, vocês automaticamente concordam com a divulgação pública da sua manifestação. Então, Alexandre, muito obrigado por ter aceitado o convite, fique à vontade. Bom, meu boa tarde a você, Ricardo, a todos e todos que estão conosco, né, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu resolvi trazer uma abordagem, talvez um pouco diferente do que muitas vezes a gente... por muito tempo estive no Departamento de Física, né, na Universidade Federal do Ceará, sou professor do curso de Física da Universidade Estadual do Ceará e, em geral, né, os seminários, né, eles lidam, em geral, com um tópico de ciência, né, buscam justamente usar uma ferramenta muito nossa, que é a matemática, né, a nossa linguagem, né, até natural, né. Mas eu ousei, eu me atrevi a tentar colocar aqui para vocês uma apresentação de um processo que conduziu até um prêmio Nobel em que praticamente nenhuma equação aparece. Eu acho que, infelizmente, eu considero, eu terminei mantendo uma delas. Mas a ideia aqui é a gente ter uma outra abordagem até a chegada do Nobel compartilhado sobre o guarda-chuva de sistemas complexos pela essência do clima, né, porque ela tem uma trajetória histórica muito própria e talvez um modo peculiar de avanço das suas, né, das suas descobertas, do seu processo de produção do saber científico em relação à física, né, em geral. Isso especialmente a partir de um determinado momento institucionalizado pelo IPCC, mas fruto de um processo mais amplo de cooperação científica. Então, eu resolvi contar para vocês uma história, na verdade. Uma história que, no nosso caso aqui, a gente poderia começar de antes, né, mas eu resolvi pular algumas etapas e começarmos aí no século XIX com um cara que é muito querido, né, de todo mundo na física, né, que é o bom e velho Jean-Baptiste Fourier, né, sim, o cara da transformada e tudo mais. Ele apresentou uma publicação justamente no ano de 1824 em que ele, primeira vez, ainda de maneira muito especulativa, sugeria que a atmosfera terrestre teria um papel de regulação na temperatura planetária. Sim, esse cara propôs o que hoje a gente conhece como o nome de efeito estufa, né. Alguns anos se passaram até que evidências empíricas dessa suposição de Fourier emergissem, né, e aí tem uma justiça que precisa ser feita, né, na história, é que a primeira pessoa, de fato, a documentar experimentos, né, com esse tipo de evidência do efeito estufa foi uma cientista estadunidense, né, Eunice Foote, né, e, portanto, nós temos uma espécie de uma marriquiri do clima. Eunice Foote foi a primeira pessoa, adentro de um laboratório, detectar, né, a existência do efeito estufa. E o trabalho dela está reportado, né, com esse título aí, né, de circunstâncias afetando o calor dos raios solares. Não se tinha ainda a noção física, né, de radiação infravermelha como sendo um agente à parte, mas ela mostrou que a presença de vapor d'água no ar úmido e de gás carbônico, né, concentrado, amplificavam esse, aumentavam a temperatura do recipiente, né, então, basicamente, tinha alguma contribuição peculiar desses gases em relação aos demais gases da atmosfera extraterrestre e a outras substâncias, né. Um avanço posterior veio alguns anos depois, aí já na Inglaterra, e, como, lamentavelmente, o feito da Eunice Foote ficou por muito tempo escondido, né, era acreditado ao John Tyndall, né, essa, a ideia de que, de revelar o efeito estufa pela primeira vez em laboratório, mas, aqui a gente tem um mérito, né, que se mantém em relação ao trabalho do Tyndall, né, a metodologia, o uso de espectrofotometria, algo que estava muito, né, era algo bastante avançado para a época, inclusive, e o conjunto de testes que ele fez, né, com gases separados, oxigênio separado, nitrogênio separado, gás carbônico, vapor d'água, uma novidade que era o ozônio, né, mostrava justamente a capacidade de absorver calor por parte de alguns gases e a incapacidade de outros, né. Então, a partir daí, a gente, basicamente, já tinha o fundamento, né, da existência de um efeito estufa revelado experimentalmente. O Tyndall, né, muito prolífico nesse aspecto, fez várias versões de seu equipamento, uma sucessão de testes, né, passou uma década, na verdade, basicamente, estudando isso e compilou esse material nessa obra chamada Contribuições para a Física Molecular no Domínio do Calor Radiante. Esse é um verdadeiro clássico aí, publicado em 1872, e que, entre vários experimentos, né, ele conta, inclusive, que ali estava reportada apenas uma pequena fração dos experimentos, né, mas, dentre eles, se destaca justamente alguns em que ele compara, né, a capacidade absorvedora de diferentes espécies químicas gasosas, né, em relação a outras. Então, nós chegamos aí, né, se aproximando do quarto final do século XIX, com evidências bastante fortes em relação à existência do efeito estufa. Por outro lado, e essa história, ela é mais conhecida para quem é da Física, avançava um outro conhecimento, que era da existência, justamente, da radiação térmica, da necessidade de quantificá-la e explicá-la, né. A gente sabe aí que duas leis empíricas emergiram, basicamente, uma delas, a lei de deslocamento de Vim, né, que mostrava que o pico do comprimento, né, pico de emissão, em termos de comprimento de onda, da emissão por radiação térmica, tinha uma, né, uma característica que era inversamente proporcional a temperatura absoluta, e a outra lei que emergiu foi a partir, né, dos estudos aí do Stefan, que anunciou, né, que a quantidade, né, que a potência irradiada por unidade diária, a partir de um determinado objeto, era proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta, né. É, trabalho aí publicado nos livros de 1879. A gente sabe de onde é que foi evitar isso, né, a lei de Stefan, posteriormente conhecida como lei de Stefan Boltzmann, né, já com avanços teóricos a partir de Boltzmann e a lei de Vim, elas foram depois incorporadas por uma lei mais ampla, né, a lei de Planck, que, vejam só, é o nascedor da física quântica. Então, a física do clima e a física quântica, na verdade, elas têm um grau de parentesco aí interessante relacionado justamente com a emissão de radiação térmica, né. É, pois é, eu disse que não ia ter a equação, mas, enfim, eu fiz questão de dar um print aqui do artigo original do Stefan, para a gente ver, né, ou a gente, essa constante aqui, esse A, é trocado por sigma, né, que é a famosa constante de Stefan Boltzmann, bom e velho, 5.67 vezes 10 a menos 8 watts por metro quadrado de sigma quarta, como a gente conhece hoje aqui, né. Bom, mas havia uma outra componente que marchava em paralelo com os estudos dos físicos e químicos em laboratório e também estudos teóricos, mas que era justamente vinha de uma outra área do conhecimento, isso já mostrando que a ciência do clima, ao emergir, enquanto uma ciência madura, como um ramo à parte da ciência, ela já precisou do aporte multidisciplinar, né. E, nesse caso, a contribuição vinha justamente da geologia, uma descoberta importante feita aí, especialmente por John Hartcastle, considerado pioneiro da paleoclimatologia, é justamente a evidência de formações rochosas, né, a partir de sedimentos transportados pelo vento em eras glaciais, né. E, bom, essa contribuição, ela ganhou muita força depois, né, até do ponto de vista da necessidade de explicá-la, né, como a gente vai ver. Mas poucas contribuições, ainda no século XIX, foram tão marcantes quanto essa que eu vou falar agora, que é a contribuição de Svante Arrhenius, né. Ele publicou, em 1896, esse paper seminal aí, né, no Philosophical Magazine in Journal of Science, né, intitulado sobre a influência do ácido carbônico, que era conhecido como gás carbônico, né, sobre a influência do ácido carbônico no ar sobre a temperatura da superfície, né. E lembramos que não tem, não tinha computador, né, não tinha nenhuma ferramenta as quais a gente está acostumado hoje em dia. Basicamente, ele fez uma conta, né, usando várias latitudes, né, é um cálculo bastante exaustivo, a partir da lei de Stefan, né, e a partir das propriedades observadas em laboratório, né, dos gases como vapor d'água e dióxido de carbono. E aí, bom, ele, inclusive, montou uma tabela resumindo aí os seus resultados em termos de quanto a temperatura do planeta mudaria caso a concentração de gás carbônico mudasse. E aí, basicamente, ele lançou um conceito que depois viria a ser muito utilizado dentro da ciência do clima, que é a chamada sensibilidade climática de equilíbrio, que é justamente a variação de temperatura associada à duplicação da concentração de CO2. E como a gente pode ver aqui, o valor, né, aí por faixa de latitude termina que os trópicos têm um peso maior, mas a gente chega à conclusão que, de acordo com os cálculos de Arrhenios, um aquecimento em torno de 5 graus seria esperado, caso a gente duplicasse, né, a concentração de CO2. Esse valor aí, né, é, na verdade, a primeira estimativa do que hoje a gente conhece como sensibilidade climática de equilíbrio. Eu diria que está um pouco acima, hoje os valores mais acertos giram em torno de 3, mas, de qualquer forma, né, não podendo contar com nenhum supercomputador, tendo, obviamente, o limite do papel e caneta, eu compararia o trabalho do Arrhenios ao trabalho do Eratóstolos, né, de, com gravetos e carroça, conseguir medir a circunferência da Terra. Bom, mas, como toda boa ciência, né, em geral, novidades muito poderosas não são aceitas de imediato. E, no caso do Arrhenios, não esquecendo de falar, um aspecto importante que ele apresentava como uma conclusão é que ele tinha, agora, a possibilidade de explicar aquilo que já havia sido detectado pelos geólogos, que era a existência de glaciações num passado relativamente recente, né, do nosso planeta, coisa de, dezenas de milhares de anos atrás. Bom, quem, no entanto, né, além dos geólogos, não gostaram muito da explicação, quem partiu para o ataque, tentando fazer um contraponto à teoria do Arrhenios, foi Knuth Angström, que não é o Angström mais famoso, né, mas é da linhagem, digamos assim. Basicamente, com algumas medidas de laboratório limitadas, que hoje a gente sabe que tem problemas, basicamente ele pegou a quantidade de CO2 que deveria, né, que se estimava existir numa coluna de atmosfera inteira, né, distribuída aí por vários quilômetros, ele colocou essa quantidade toda num tubo, em tese para ter a mesma profundidade ótica, né, e colocou esse tubo sujeito, né, a radiação indo para o vermelho, bom, e vamos ver o que é que sai do outro lado, né, terminou chegando a uma conclusão de que o efeito era pequeno, porque provavelmente a atmosfera já estaria saturada, né, pelo efeito do vapor d'água, e aí ele, obviamente, não levava em conta que a atmosfera, ela não é homogênea, né, tanto em termos de propriedades termodinâmicas, de temperatura, como em termos, né, principalmente de concentração do vapor d'água. Bom, mas aí, essa briga, ela, no primeiro momento, ela não deu bom para o Arrhenius, né, o que aconteceu é que, mesmo o Arrhenius tendo refutado o Armstrong em publicações posteriores, a teoria do efeito estufa ficou um tanto, digamos, congelada, né, por algum tempo, tá, e, nesse caso, né, nós terminamos tendo um certo atraso, né, nas pesquisas. Teve uma outra coisa que terminou concorrendo para, os trabalhos do Arrhenius teve um pouco mais de visibilidade, é porque uma explicação alternativa para as eras do gelo surgiu, né, com o Milutin Milankovitch, que propôs a teoria astronômica das flutuações do clima, né, hoje, os chamados ciclos de Milankovitch, oscilação na excentricidade da Terra, oscilação na obliquidade, na inclinação do eixo e precessão do eixo, né, de rotação da Terra, são bastante conhecidos e a gente sabe, sim, que eles têm uma influência decisiva até no disparo de processos, né, de glaciação e desglaciação alternados, que predominaram, pelo menos nos últimos 2,6 milhões de anos, 2,8 milhões de anos, aí, né, do Plistoceno até hoje. Só que o mais interessante, no final das contas, a gente vai chegar à conclusão, né, da ciência do clima contemporânea, que Arrhenius e Milankovitch, cada um tinha uma parte da verdade, né, as duas partes se complementam, mas, de qualquer maneira, o fato de ter uma nova explicação para as eras do gelo, traria, obscureceria ainda mais, né, faria mais sombra ainda da teoria do efeito estufa. O grande problema é o seguinte, é que a verdade termina chegando de algum jeito, né, e teve gente que resolveu revisitar o problema, né, Desta vez, inclusive, dividindo a atmosfera em várias camadas, né, e quem definitivamente trouxe, ou fez pender de novo, né, as evidências a favor da teoria do Arrhenius, da existência de um efeito estufa e da contribuição decisiva do CO2, foi Edward Hubert, né, basicamente, né, com novos cálculos, né, ele concluiu que duplicar, né, a concentração de dióxido de carbono na atmosfera elevaria a temperatura em 4 graus, um valor mais próximo do aceito atualmente, né, e, vejam só, em 1938, outro tipo de evidência empírica, dessa vez, a partir da contribuição vinda da meteorologia, né, porque, desde 1880, a precursora da hoje Organização Meteorológica Mundial já tinha uma rede de observações instaladas pelo mundo afora capaz de medir, né, temperatura. Bom, lembrando, né, de novo, não tinha planilha Excel na época, para fazer as contas, era no braço mesmo, e teve gente que se propôs a fazer isso como o vulgarmente conhecido cara do calendário, né, o Guy Calendary. O Guy Calendary é engenheiro, né, mas, talvez, se tivesse com bastante tempo livre, ele chegou, né, ele se propôs a pegar os dados numéricos, né, que são coletados diariamente em 4 horários sinóticos, e foi trabalhar com, né, tirar média desse negócio todo, e chegou a uma conclusão de que já havia um aquecimento detectável, né, já havia um aquecimento detectável, a partir das estações, desde, né, 1890, pelo menos, até os anos 1930, e que, pelo menos metade, né, mas, mais provavelmente, 60% desse valor não era explicável por flutuações naturais. Ele fazia uma primeira atribuição, a hipótese dele, que isso já seria atribuível ao aumento da concentração de CO2, fato conhecido já na época, né, embora não tão bem quantificado. Outra corrente, né, outro afluente para o que hoje é o rio da ciência do clima, tem a ver com a computação, né, com o avanço tecnológico, e vejam só, né, o primeiro computador, o velho ENIAC, ele foi usado para aplicações meteorológicas, foi testado, né, ali, com as suas várias toneladas e milhares de válvulas, né, ainda assim, com um poder computacional milhões de vezes menor do que qualquer smartphone que vocês possam ter aí na mão de vocês, ele foi utilizado para fazer previsão de tempo a partir de um modelo extremamente simplificado, né, que é um modelo de vorticidade, né, em uma única camada da atmosfera, 500 milibares, né, que seria mais ou menos a metade da troposfera, né, e vejam só, né, eles tiveram êxito nessas primeiras previsões de tempo, né, de como os campos de geopotencial, né, evoluíam com o tempo. Hoje a gente, obviamente, tem o poder computacional efetivamente superior a isso aí, mas esse, para mim, é um marco, né, 1950 aí aparece como um marco, porque a modelagem, né, no caso, primeiro aplicada para a revisão de tempo, né, modelagem de meteorologia, ela começa a emergir, né, como uma contribuição à parte. Bom, enquanto isso, novas evidências surgiam de que nós estávamos, de fato, alterando a composição química da atmosfera. Estudos feitos por Hans Suez, em 1955, evidenciavam o seguinte, que a proporção dos isótopos de carbono na atmosfera estava começando a mudar, justamente pela introdução de uma quantidade não desprezível de carbono vindo de fontes fósseis, e, portanto, possíveis fontes fósseis estão aí enterradas há milhões de anos, completamente livres de carbono 14. Posteriormente, a gente avançou bastante nesse conhecimento, principalmente analisando um outro isótopo estável, este estável do carbono, no caso, o carbono 13, porque a gente sabe que existe uma diferença entre carbono biológico e o ex-carbono biológico, que é o fóssil, e o carbono geológico. Basicamente, o carbono biológico e, por conseguinte, o carbono fóssil, que originalmente era biológico, eles contêm uma proporção menor de carbono 13 na sua estrutura, basicamente porque a difusão molecular de moléculas de CO2 contendo isótopos mais pesados é mais lenta. Então, no filtrozinho, que é o estômato, o estômato é a abertura entre duas células, basicamente, que fica nas folhas, que é por onde é feito troca gasosa, a difusão termina tendo velocidades diferenciadas entre moléculas de CO2 com isótopos leves, como carbono 12, e isótopos pesados, como carbono 13. No final das contas, a gente hoje sabe, muito bem, mas começou lá, nesse estudo de nosso dia 55, que a composição, a mudança na composição isótopica da atmosfera como uma espécie de de pegada ou de até impressão digital denunciando quem é que, de fato, está fazendo esses gases de efetiva se acumularem. E, nesse caso, esse conhecimento começou a se fortalecer. Vocês vão percebendo que a cada camada de conhecimento introduzida, em alguns casos, vindo de áreas diferentes, a gente começa a ter cada vez mais uma ciência robusta, que conta uma história coerente, organizada. Nesse terreno aí, quem entrou também foi Gilberto Plas, em 1956, e ali, já naquela época, começava a ficar evidente o potencial de intervenção, de interferência humana sobre o clima. A conclusão desse artigo dele, a teoria do dióxido de carbono na mudança climática, é basicamente a seguinte, que, no presente momento, a queima de combustíveis fósseis está a adicionar mais de 6 bilhões de toneladas por ano de CO2 na atmosfera. Isso em 1956, hoje é mais de 40. Outras atividades, opa, desculpa, gente. Outras atividades humanas, como a derrubada de florestas e a drenagem e cultivo de terra, acrescenta quantidades adicionais de CO2 para a atmosfera a cada ano. O total adicionado anualmente para estas fontes é várias ordens de magnitude maior do que qualquer fator que contribua para o balanço de CO2 a partir de fontes inorgânicas, principalmente o vulcanismo. Vejam que a gente já tinha, portanto, nos anos 50, várias peças de quebra-cabeça sendo trazidas à tona. Detalhe, em 1956, o artigo dele também atualizou o valor da chamada sensibilidade climática de equilíbrio para um número em torno de 3,6 graus Celsius, já também cada vez mais próximo dos valores acertos hoje em dia. Outra contribuição importante foi justamente a de Roger Revell, que havia uma hipótese que dizia que a gente pode jogar CO2 para a atmosfera à vontade que os oceanos vão absorver. O pessoal mal sabia que isso iria ter consequências catastróficas, mesmo que funcionasse assim. Mas existe um conjunto de processos químicos no oceano que evitam, que impedem que essa absorvação se dê de maneira plena, como se fosse em água pura, em contato com uma atmosfera rica em CO2. E, nesse caso, a conclusão dos estudos de Roger Revell é que nós, muito provavelmente, continuando com as taxas de emissão em que nós estávamos, nós iríamos acumular fortemente CO2 na atmosfera. O resumo dele, basicamente, é que em poucos séculos nós estaríamos devolvendo à atmosfera e aos oceanos o carbono orgânico concentrado em rochas sedimentares ao longo de milhões de anos. E ele chamava isso de um experimento geofísico em grande escala. Obviamente, um experimento não planejado. Obviamente, já com todas essas preocupações entrando no radar, algo fundamental entraria em cena. Ou seja, nós precisamos monitorar, então, esse tal de CO2. Nós precisamos colocar isso para ser medido contabilizado. E aí, entra em cena a criação, o surgimento do laboratório de Mauna Lua no Havaí, coordenado por essa figura chamada Charles David Keating, que está posando no pier do Instituto Scripps. Desde 1958, esse laboratório funciona com medidas praticamente diárias de CO2 e com pouquíssimos buracos, pouquíssimas falhas de dados. É um exemplo muito bem sucedido de continuidade na ciência. E, a partir dos dados iniciais coletados nesse laboratório, o Keating, desculpa, está aparecendo essa parte aqui que vai ficar, esse texto aqui vai ficar escondido. Basicamente, o Keating, ele, em 1960, publicou os primeiros resultados da coletora do laboratório. A primeira coisa que ele percebeu foi esse sobe e desce da concentração de CO2. Muito interessante isso. Basicamente, é como se a Terra inspirasse e expirasse. Basicamente, isso tem a ver com o fato de que nós temos muito mais continente no hemisfério norte e, durante o outono e inverno, durante o outono as folhas caem, durante o inverno, você basicamente tem a decomposição desse material e, durante esses meses, portanto, a tendência até meados da primavera é que a quantidade de CO2 na atmosfera cresça, justamente por conta desse processo que ocorre no hemisfério norte. Do contrário, a partir de meados da primavera e principalmente no verão, a fotossíntese domina, as árvores ganham folhas no hemisfério norte e o CO2, a concentração de CO2 diminui. Esse foi o primeiro padrão observado, mas o que acontece quando a gente deixa essas medidas persistirem por mais tempo? Pois é, aí emergiu um outro padrão muito mais dominante do que o vai e vem anual da concentração de CO2 que é uma tendência de longo prazo de acumulação desse gás. Isso hoje é conhecido como curva de killing e mostra o tamanho da rapidez da mudança do processo. Quando as medidas começaram, a consideração de CO2 estava em torno de 315 partes por milhão, já um pouco acima dos 280 partes por milhão pré-industriais que a gente conhece. Hoje, hoje, nós estamos flertando com 420 partes por milhão. A média anual do ano passado foi 413 partes por milhão. Isso, obviamente, significa muito mais absorção de infravermelho e muito mais calor armazenado. Outra rota que se somou à ciência do clima, além dessas observações diretas de CO2, foi o advento da era espacial com satélites. Em 1960, o primeiro satélite operacional meteorológico foi para o espaço Tyrus 1. Não ficou lá por muito tempo, foram apenas 78 dias, mas o suficiente para mandar imagens de sistemas meteorológicos do espaço com sucesso, como a gente vê aqui. Os satélites passaram a ser decisivos nas décadas seguintes para monitorar não apenas os sistemas de tempo, não apenas a atmosfera, mas o uso do solo e as mudanças no uso do solo, a situação da criosfera, as condições dos oceanos, o estado da criosfera, e, portanto, documentar o encolhimento do gelo marinho e dos mantos de gelo da Antártica e da Groenlândia e assim por diante. Então, foi uma contribuição decisiva. A gente não poderia deixar de falar também da quantidade formidável de informação que veio através dos estudos de paleoclima. Lembram lá do finalzinho do século XIX, do maluco lá do Hardcastle que fez estudos lá na Nova Zelândia de rochas geradas pelo transporte de sedimentos pelo vento. Pois é, a ideia de material acumulado ao longo do tempo com o registro do clima do passado passou a ser distribuída para muitas outras fontes de dados, incluindo o gelo de geleiras, principalmente da Groenlândia e da Antártica e sedimentos marinhos. Importante dizer, especialmente a coleta de dados dos sedimentos marinhos nesse período fortaleceu bastante a teoria de Milankovic. No entanto, vejam a diferença. Com tanta evidência ali a favor do Arrhenius, qualquer fortalecimento da teoria astronômica das mudanças climáticas não representava mais de forma alguma uma contradição. e a compatibilização, a construção do diálogo entre essas duas teorias e a fusão delas numa teoria única foi justamente o que passou a se dar a partir desse período. Obviamente, a gente não pode, chegando nos anos 60, deixar de falar dessa figurinha que está aí, que é Shikuru Manabe, que, junto com o Erdraud, publicaram um artigo muito importante aí nos idos de 1967, mostrando como seria, usando um modelo simplificado, um modelo de balanço de energia, mostrando o que aconteceria não apenas na superfície, não apenas na temperatura média planetária, mas ao longo da estrutura vertical da atmosfera, o que aconteceria com o aumento da concentração, eventual aumento da concentração de gases de efeito estufa como o CO2. E aí, vejam só, diferente de outros modelos que, por exemplo, falhavam em prever um aquecimento por conta do aumento dessa concentração, o modelo do Manabe era um modelo que ia até muito alto na atmosfera e que deixava a estratosfera livre para variar. E foi aí que surgiu uma, surgiu evidências, foram antecipadas as evidências de que a assinatura do aquecimento global associado ao CO2 era a assinatura de aquecimento da superfície e aquecimento da troposfera, da camada inferior da atmosfera, e resfriamento da estratosfera, o que seria bastante fácil de distinguir de um eventual aquecimento produzido por mudanças de atividade solar, que tenderia a levar ao aquecimento da atmosfera em seu conjunto e particularmente, especialmente se uma eventual maior atividade solar implicando maior incidência de raios ultravioleta, particularmente o aquecimento da estratosfera para a absorção dessa maior quantidade de radiação nessa faixa de comprimento de onda. Então, um trabalho muito relevante, obviamente, a gente vai encontrar de novo o nosso Boeing Velho Manabe mais à frente aqui na nossa apresentação. Está tudo indo muito bem com a ciência até agora, só que aí nós vamos trazer um elemento novo à cena na contação dessa história, nesse storytelling. Vejam que as peças fundamentais do quebra-cabeça sobre entender que queimar combustível fóssil produz CO2, esse CO2 não vai ser retirado, ele vai se acumular, e em se acumulando ele vai produzir alterações no clima bastante significativas e eventualmente arriscadas, perigosas. Ora, adivinha quem é que estava lendo a literatura científica, além de nós nerds da academia? A indústria petroquímica. E em 1968 ela encomendou para o Instituto de Pesquisa de Stanford que fizesse um levantamento do Estado da Arte e da Ciência para saber o que é que, olha, isso pode dar ruim para os nossos negócios. E o relatório produzido a partir desse Instituto por Robinson e Robbins, esse conhecido relatório de Stanford, foi entregue ao Instituto Americano de Petróleo e concluir algumas coisas muito fortes. Primeiro, que se a temperatura da Terra crescesse significativamente, vários eventos poderiam ocorrer, incluindo derretimento dos mantos de gelo, elevação do nível do mar, aquecimento dos oceanos. Veja que eles não tinham muita noção de como o aquecimento poderia inibir a fotossíntese ou produzir mortandade de árvore, eles apostavam, na verdade, que a fotossíntese iria crescer. Tem, de fato, isso acontecendo em partes do mundo, mas aqui é um pouquinho mais complicado do que eles imaginavam. De resto, é uma conclusão completamente corroborada pelo que aconteceu nas décadas posteriores. Vejam que o trabalho do Rivell era citado aqui. O que era dito basicamente é que mudanças significativas de temperaturas já eram quase certas iriam ocorrer por volta do ano 2000, com alterações climáticas. Conclusão também é que estava claro de que não se tinha certeza sobre o que os poluentes de vida longa estariam fazendo no ambiente. No entanto, também não havia dúvida que o dano potencial desses poluentes de vida longa, gases de feita de estufa como o CO2, poderia ser severo. Isso foi colocado na mesa da Estrepa Petroquímica. Obviamente, eles não devem ter gostado muito disso, como a gente vai ver mais à frente. Importante agora a gente falar, no entanto, de um outro freio. Veja que o avanço da ciência não é linear. E uma coisa que começou a aparecer foi a suposta, com supostas evidências em contrário a esse entendimento da teoria do aquecimento global a partir de fontes antrópicas. Basicamente porque de 1940 e alguma coisa até 1970 e alguma coisa, basicamente não teve aquecimento. Teve até um pequeno resfriamento, para a gente ser sincero. muita gente olhava ali sobre qual seria a causa desse processo e, em parte, corretamente, isso foi atribuído à poluição pelos aerossóis. Basicamente, isso aqui é Nova York mergulhado numa nuvem de esmog. Então, basicamente, a ideia é que os nossos poluentes têm uns que aquecem todos que esfriam, a gente não sabe quem vai ganhar essa parada. E aí, vejam só, isso entra, obviamente, no radar da ciência. A ciência não ia se fechar, fechar as portas a analisar essas possibilidades, essas hipóteses. foi aí que, por exemplo, gente muito séria, como o Resol e o Stefan Schneider, a gente vai falar do Schneider depois, da NASA, começaram a investigar o papel que os aerossóis poderiam cumprir e chegaram à conclusão de que uma eventual quadruplicação de sua concentração poderia até mesmo resfriar a superfície do planeta em 3,5 graus e disparar uma era glacial. Quem acompanha a negatiosfera, digamos assim, já deve ter se deparado, esbarrado com o mito de que ah, os cientistas não sabem o que é que vai acontecer, ora é aquecimento global, ora é resfriamento global. Bom, existe um período muito específico no qual esse debate estava vivo na ciência. E é justamente esse aqui por conta do papel dos aerossóis não ser ainda devidamente entendido e quantificado. Ponto é, mesmo aparecendo essa hipótese de a possibilidade de um resfriamento global, outros estudos já usando modelos com maior grau de complexidade do que aquele do Manab, como por exemplo o trabalho do Wally Broker, faziam previsões de aquecimento. E algo interessante é o que acontece quando a gente compara os resultados do trabalho do Broker de 1975 com o que se seguiu observado nos anos seguintes. Aqui houve, tem uma certa diferença, mas nos últimos anos a tendência tem sido recuperar, entre aspas, esse terreno perdido. Eu diria que o modelo dele se comportou razoavelmente bem aí, mostrando que nos anos 70 a gente tinha a habilidade de prever de maneira até quantitativa o aquecimento do futuro. Grande questão aí, no entanto, é o seguinte, que havia uma série de debates, olha, o clima é um sistema muito complicado, tem aí a... A gente já tinha o Lórez, não deu para colocar o Lórez aqui no meio da narrativa, senão o tempo ia ser insuficiente, mas o Lórez no MIT já tinha trazido caos para o meio do debate e eles, olha, o sistema é imprevisível e, enfim, esse debate vai se arrastar muito. Eis que o Klaus Hasselman, ele traz uma contribuição muito interessante ao problema, ele faz, inclusive, analogia com o Random Walk e passa a mostrar que era possível matematicamente separar dois termos, o termo tempo como flutuação de curto prazo, de alta frequência e o termo clima de variação lenta ao longo do tempo, ambos como contribuições, como componentes de um sistema com comportamento estocástico, relacionado, portanto, com a probabilidade. essa visão do Hasselman de tempo e clima, ela trouxe bastante luz ao problema e a gente tinha falado do Manab e a gente entra aí nesse paper seminal do Hasselman e a gente depois vai juntar todas essas peças do quebra-cabeça ao final. Claro, computadores continuaram avançando se permitiram melhores modelos, inclusive modelos de circulação geral da atmosfera. Pausa, no entanto, para a gente voltar lá para o outro lado. A gente mostrou que a indústria petroquímica estava preocupada nos anos 60 com o avanço do conhecimento, com a construção de uma teoria do aquecimento global antrópico. Pois é, ela resolveu estudar isso ela mesma. E nos anos 70 contratou cientistas, pegou um quadro científico da companhia de confiança, o James F. Black, para liderar esse time e disse, ó, pesquisa aí. pode até rodar modelo. Bom, em 1978, o James Black apresentou um memorando para a Exxon, que basicamente dizia duas coisas. Um, a humanidade, olha, o negócio é sério, isso vai dar ruim, e a humanidade tem uma janela de tipo 5 a 10 anos para decidir o que deve fazer. Por outro lado, dizia o seguinte, é prematuro, ainda, em 1978, limitar o uso dos combustíveis fósseis, mas eles não devem ser incentivados. Olha o tempo que tem isso aí, gente. Estamos falando aí de 43 anos. Os resultados do Black eram impressionantes para a época, mostravam em concordância com o que o Manab já tinha apresentado, aquecimento da troposfera e resfriamento, está vendo o sinal de menos aqui, e resfriamento da estratosfera e efeitos do CO2 em uma escala paleoclimática, podendo o excesso de dióxido de carbono na atmosfera levar àquilo que o Black chamou de superinterglacial. as projeções eram de que basicamente a gente ia chegar a um aquecimento de 1 a 2 graus aqui por volta de 2025. Nós estamos em 2021 com 1,1 graus Celsius. Mostrava também uma tendência de aquecimento de até 3 graus ao final do século XXI com os polos aquecendo muito mais rápido. Então, basicamente, era um trabalho de uma riqueza impressionante, que daria perfeitamente uma science ou uma nature ou coisa que o valha. Bom, acontece o seguinte que a Exxon, mesmo com o apelo de um de seus diretores, esse camarada aí, o Cohen, infelizmente, cortou a cara do sujeito, isso aqui era para aparecer com um clique posterior, mas a carta desse diretor ao restante da companhia era basicamente o seguinte, era de que o que eles tinham nas mãos era algo muito sério, muito grave, e ele dizia que era uma responsabilidade ética permitir a publicação da própria pesquisa na literatura científica. Fazer o contrário seria, comprometeria a posição pública da Exxon e o credo ético na honestidade e integridade da corporação. Adivinhem o que é que a Exxon fez? Não, a Exxon nunca publicou isso. Pelo contrário, a Exxon escondeu tudo, dissolveu o grupo de pesquisa em clima e passou a planejar outra coisa que a gente vai ver daqui a poucos minutos. de volta à ciência, de volta ao campo da ciência, 1988, o que é que a gente tinha? Computadores suficientes para finalmente rodar uma simulação de circulação geral da atmosfera acoplada com o oceano simplificado por muito tempo, não apenas para a previsão de tempo, mas por anos. E essa possibilidade foi utilizada por essa figura chamada James Hansen para concluir que os nossos resultados sugerem que o aquecimento global por efeito de estufa em breve crescerá para além dos níveis da variabilidade climática natural. As projeções do Hansen de 1988, no cenário B principalmente, que é essa linha mais grossa e preto aqui, estão muito perto das observações que são essas linhas coloridas aqui, juntinhas. Nós temos que a gente basicamente tinha a informação para lançar uma alerta em 1988, que foi justamente o que James Hansen fez. Ele foi depor perante o Congresso estadunidense justamente para alertar dos riscos evidenciados por seus trabalhos. Um trecho da declaração dele, do testemunho dele ao Congresso é esse aqui. O aquecimento global atingiu um nível tal que podemos atribuir com alto grau de confiança uma relação de causa e efeito entre o efeito de estufa e o aquecimento observado. Ele já está acontecendo agora. Pois é, nós temos quanto tempo aí, gente? Nós temos 33 anos do depoimento do James Hansen. Bom, 1988 é também o ano de criação do IPCC. Para, finalmente, compilar toda a informação disponível sobre o clima, dirimir eventuais polêmicas ainda reinantes, um resíduo daquela ideia de que poderia vir uma era glacial, ou incompreensões principalmente quantitativas em relação ao tamanho do problema e suas causas. E aí o IPCC começa a produzir material, inclusive o seu primeiro relatório, anunciando já como consenso do painel de especialistas naquele momento que o aumento das emissões aumentaria, amplificaria o efeito estufa, resultando num aquecimento adicional na média da superfície da Terra. Os principais casos de efeito estufa cresceriam em resposta para o aquecimento global, resposta ao aquecimento global, e o amplificariam de volta. Então a noção de feedback já aparecia como um dos pontos certos daquele relatório. O relatório também alertava que quanto mais as emissões continuassem nas taxas daquele momento, maiores reduções seriam necessárias no futuro para se contrapor aos efeitos. E por fim, que o resultado desse processo em curso era um aquecimento na temperatura média global de cerca de um grau acima dos valores do presente, acima dos valores de 1990, por volta de 2025 e três graus antes do final do século. Bom, basicamente já se sabia, né? Em 1992 entra a acidificação oceânica na jogada, não vou poder detalhar, infelizmente, pelo tempo. 1995 o IPCC lança novo relatório, atualiza a informação, coloca também de forma muito explícita que o balanço da evidência das mudanças na superfície média, na temperatura do ar à superfície do planeta e mudanças outras observadas em padrões geográficos, sazonais e verticais de temperatura da atmosfera sugerem uma influência humana discernível no clima global. Em 1995 é um ano também que surge o maior projeto de cooperação de modelagem global no planeta, chamado CEMIP. Mas essa também é a década, vejam só, em que apesar de ter tudo para a ciência finalmente avançar, até o IPCC consolidado, dois relatórios publicados, tinha o testemunho do James Hansen, consenso da comunidade científica basicamente se consolidando. O outro lado também faz as suas movimentações. Em 1998, Instituto Americano de Petróleo à frente, com a Exxon, a Chevron, as subsidiárias norte-americanas da Shell, da BP e várias indústrias, incluindo indústrias de mineração, indústrias químicas, etc., lançam a chamada Global Climate Coalition, que bem poderia se chamar Global Climate Destruction Coalition, porque basicamente era uma coalizão feita para enfrentar a ciência. Não dá para a gente entrar nos detalhes, tem um documento disponível nas redes, que é o plano de ação de comunicação dessa dita coalizão. Eu trouxe aqui só um recorte, que é o quadradinho final. Victory will be achieved when, né, a vitória será alcançada quando o cidadão médio reconhecer incertezas na ciência do clima, quando a mídia reconhecer incertezas na ciência do clima, quando a cobertura de mídia refletir um equilíbrio entre a ciência do clima e o reconhecimento da validade de pontos de vista que desafiam o conhecimento convencional. Que lideranças da indústria reconheçam essas incertezas e que, olha, detalhe, aqueles defendendo o protocolo de Kyoto com base na ciência vigente, apareçam perante a sociedade como fora, como pessoas fora da realidade. A ideia de que cientistas seriam seres alarmistas, seriam alarmistas, ela foi fabricada. Esse dois ladismo, vamos ouvir a ciência e esse outro cara aqui, aquele rapaz lá da USP. Isso foi fabricado, isso é uma tática. Hoje, a gente soaria teoria de conspiração, mas a gente sabe que é uma conspiração real porque ela está documentada, há evidências de sua existência. E aí, ao longo dos anos 90 e dos anos 2000, a Exxon e outras petroquímicas deitaram e enrolaram no negacionismo. Contraditoriamente, a ciência vai justamente no caminho oposto e tudo se consolida. O paleoclima encontra o clima atual. Figura chave aí, essa figura aí, obviamente não está mais tão novinho assim, chamado Michael Mann. O Mike, professor da Penn State University, é o cara desse gráfico aqui, em que foram mesclados dados coletados a partir de anéis de árvores com observações de temperatura atuais, mostrando basicamente isso, um clima praticamente estabilizado ou com uma gradual tendência a um resfriamento pequeno e demorado ao longo de séculos, isso no milênio passado, seguido por basicamente uma brusca subida aqui nas anomalias de temperaturas. Esse gráfico aqui, ele é conhecido como taco de hockey, por motivos óbvios. O lado de lá, com a ciência se fortalecendo, ele se armou mais perigosamente ainda quando entraram em cena duas figuras que já tinham muita interferência na política dos Estados Unidos, os chamados irmãos ou para vocês terem uma noção, esses caras são pouco conhecidos, imprivelmente, um deles já morreu, mas basicamente eram empresários muito mais agressivos inclusive no lobby político, na interferência da mídia, etc., do que companhias como a Exxon que tendiam até a ser discretas em comparação com eles. Eles investiram cerca de três vezes mais dinheiro em negacionismo climático do que a Exxon para vocês terem uma noção do tamanho do problema. 145 milhões milhões e meio de dólares desde Kyoto até hoje. Financiamento feito de forma bastante espalhada, diversificada, incluindo mídia, institutos dentro de universidades, think tanks, organizações que passavam como movimentos sociais, inclusive de mulheres ou de estudantes ou coisa que o valha. E esse negacionismo, veja só, ele fundou, criou as raízes para o grave negacionismo associado à ultradireita estadunidense, que é importada, por exemplo, por nós também, desde essa época. Bom, de volta ao lado da ciência, o terceiro relatório do IPCC diz que tem novas e mais fortes evidências de que a maioria do aquecimento observado nos últimos 50 anos é atribuído às atividades humanas, aquela ideia do Hasselman de separar tempo e clima começa a ter uma utilidade prática muito importante, por quê? Porque os extremos começam a emergir acima da linha de ruído e passa a ser possível atribuir probabilisticamente esses eventos ao aquecimento global. exemplo disso, a onda de calor que matou 35 mil pessoas na Europa em 2003. Foi o primeiro evento isolado, digamos assim, em específico, o primeiro evento de tempo que teve a sua probabilidade, o aumento da probabilidade de ocorrência dele calculado e o que percebeu-se é que o aquecimento global que já existia em 2003 duplicava a sua chance de ocorrência. Hoje em dia, com 1,1 grau de hoje, essa probabilidade é de cerca de três vezes. Ondas de calor estão três vezes mais prováveis e frequentes. Mais conhecimento vindo do gelo da Antártica e da Groenlândia, principalmente a primeira perfuração de várias centenas de milhares de anos. No site Vostok, a gente consegue pela primeira vez olhar 650 mil anos de dados, incluindo próxido de temperatura, concentração de CO2 e outros gases de efeito de estufa. 2007, novo relatório do IPCC, dessa vez tirando de qualquer margem de incerteza razoável, colocando o aquecimento global é inequívoco e que a maior parte dele, veja só, é humano. Nesse ano de 2007, o IPCC recebe o prêmio da paz, o prêmio Nobel da paz. O primeiro Nobel da ciência do clima não é um prêmio de ciência, é um prêmio político, ao meu ver, inclusive, corretamente atribuído. 2011, a gente pula para 2011, quando é publicado um trabalho por o Hecker de Swires, veja só, não é pelo Hasselman, mas que coloca justamente a filosofia do Hasselman em ação para identificar, para fazer a atribuição de clima. Algo similar já havia sido publicado antes, inclusive mostrado no quarto relatório do IPCC, mas não com esse grau de precisão. Basicamente, usando modelos forçados pelos fatores naturais e antrópicos e modelos forçados só por fatores naturais, os autores conseguiram mostrar que, basicamente, todo o aquecimento verificado é, de fato, antrópico. E, sem Hasselman não haveria essa, provavelmente, essa concepção, essa percepção. A atuada do IPCC segue aumentando o tom sobre o aquecimento e sobre as conclusões, isso em 2003, 2014, que foi o quinto relatório. Chegou-se à conclusão de que há um consenso sobre o consenso, toda análise sobre a existência de um consenso científico mostrava que ele existia, então, aqui, é uma meta-análise sobre o consenso, publicada por Cook, até o ano em 2016. E, basicamente, aquele número famoso de 97 vem aqui. Importante, esse número não conta a história toda, porque o que conta mesmo não é a opinião, mesmo de especialistas, mas a realidade e o que aparece publicado na literatura. O grande problema é o seguinte, é que o estrago do negacionismo já estava plantado. A ciência estava no rumo, mas havia um desacoplamento dela em relação à percepção pública. Esta percepção pública já estava completamente contaminada pelo negacionismo, espalhado pelas revistas, pelas TVs, etc., e, a partir de um determinado momento, pelas redes sociais numa velocidade muito mais acelerada, exponencial. E essa essa divulgação acelerada de teses negacionistas nas redes sociais, ela tanto serviu para catapultar pseudo-cientistas, como as pessoas esbarram até hoje num vídeo de uma entrevista que o Jô Soares deve ser arrependido de ter chamado, dada há dez anos atrás, e, veja só, isso catapultou, o negacionismo catapultou alguns de seus partidários até a presidência da nação mais poderosa do planeta. Trump era o cara que fazia campanha dizendo que o conceito do aquecimento global foi criado pelos chineses com o objetivo de prejudicar a indústria dos Estados Unidos e por aí vai. Bom, em meio a toda essa confusão, a ciência apenas adquiriu mais confiança do que a gente já tinha a partir de evidências e, veja só, ao ponto de ganharmos outro Nobel. 2021 é o ano que a gente está, é o ano que foi publicado, foi publicada a primeira parte do sexto relatório do IPCC, relatório de avaliação, e esse relatório é aquele que tem a linguagem mais forte, justamente porque não tem mais cabimento usar meus termos quando as evidências estão todas aí, estão todas na mesa. Os termos do sexto relatório são de que é inequívoco que a influência humana aqueceu a atmosfera, oceanos e continentes, que mudanças rápidas e generalizadas na atmosfera, oceano, criosfera e biosfera já ocorreram. O Razorio diz também que a influência humana aqueceu o clima numa velocidade sem precedentes em pelo menos dois mil anos. O mais provável é que não tenha precedente, vejam só, em 66 milhões de anos. Mas isso a gente pode conversar em outro momento. O relatório também conclui que a escala das mudanças recentes no sistema climático em seu conjunto e o estado presente de muitos aspectos do sistema climático são sem precedentes ao longo de muitos séculos ou muitos milhares de anos. Sim, nós temos mais CO2 do que em qualquer momento da atmosfera terrestre em pelo menos dois a cinco milhões de anos. Nós temos temperaturas no mínimo comparáveis às do último interglacial 125 mil anos atrás, talvez comparáveis apenas com o interglacial de 400 mil anos atrás. E estamos em marcha acelerada para superar não apenas todo o clima do Holoceno, esse nós já mandamos embora, mas todo o clima do Plistoceno e muito provavelmente chegar no clima de um planeta que não tinha calota polar na hemisféria norte, por exemplo, e cujos oceanos eram vários metros acima dos níveis atuais. Eu acho que até por isso, mesmo sendo nós em geral, e eu falo por mim, mas falo também pelo Michael Mann, que eu conheço a história dele, através de um livro e através de um bom papo com cerveja regando, nós somos um pouco traidores da física, no sentido de que nós não estamos dedicados a aquelas áreas tiras como da coluna vertebral da física. Nós, físicos que foram para a ciência do clima, levamos essa nossa visão de física, nossa habilidade de modelagem matemática e tudo mais para lá, mas saímos do meio geral. No entanto, acho que o problema do Prêmio Nobel é a sua disciplinaridade cada vez mais evidentemente atávica e ela precisava ser rompida no século XXI porque uma ciência como a ciência do clima já merecia outro Nobel e não um Nobel político, um Nobel científico. É nesse contexto aí que, repito eu, debaixo do guarda-chuva de sistemas complexos, nós ganhamos outro Nobel. Eu digo nós porque acho como vocês podem ter percebido, poucas ciências são erigidas de uma maneira tão pública e coletiva quanto a nossa. A relevância do que está em jogo é enorme e foi assim que a academia recebeu o Nobel, dizendo que a mensagem é que se acredita na ciência, que o aquecimento global antrópico é ciência sólida e que nós portanto precisamos não apenas superar o negacionismo tradicional como as suas derivações modernas, tudo aquilo que nos impeça de agir, porque sim, nós precisamos agir. Tem um longo caminho para percorrer, a COP26 ainda tem muito blá 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 e pouca ação, tem muito caminho para percorrer e pouco tempo para fazer. Nós precisamos basicamente, e isso é o que a gente chama de emergência climática, cortar as emissões pela metade até 2030, zerar essas emissões em 2050. Eu diria que toda a comunidade científica, de todas as áreas que tem, que vislumbram de alguma forma alguma ponte de contato com a ciência do clima, precisam nos apoiar na defesa dessa ciência e no que isso tem de implicação para a defesa da existência da humanidade e existência da própria biosfera terrestre. Últimas palavras minhas, portanto, são nesse sentido. Qual é o papel que temos nós, cientistas, nesse processo? Eu acho que não é de defender uma abstrata ciência neutra e distante, é de engajamento. Que papel devem ter as universidades? Não é fazer o mesmo de sempre. Nós precisamos fazer algo de maneira diferente. Nós precisamos formar professores e professoras de maneira diferente, engenheiros e engenheiras com outra mentalidade. nós não podemos mais nos dar ao luxo de formar agrônomos para serem peças de engrenagem na engrenagem perversa e devastadora do agronegócio. Nós precisamos falar abertamente, nós precisamos formar outro tipo de economista, outro tipo de arquiteto e arquiteta. Nós precisamos, por fim, colocar a universidade encaixada nessa grande disputa pelo futuro, que a única conclusão que a gente pode tirar de todo esse storytelling que eu trouxe aqui é que o futuro está sendo escrito agora e está sendo disputado palma a palma e, nesse caso, não cabe neutralidade nem omissão. Eu fico por aqui, gente. Obrigado, Alexandre. Muito legal, Coloque, muito bom. Temos algum tempo para perguntas? Se você quiser, você consegue olhar o chat? Sim, um comentário no chat. Quem quiser fazer pergunta, só, por favor, levanta, usa aquele sistema de levantar a mão ou pode também colocar a pergunta no chat. Se você quiser comentar o comentário que está no chat, fique à vontade. Primeiro, você vai perguntando o Luiz. O cálculo da acessibilidade climática leva em conta o efeito adicional do vapor d'água? Sim. Na verdade, desde a Rênios levava. Hoje em dia, a nossa ferramenta de cálculo são, inclusive, os modelos climáticos de alta complexidade. Então, não apenas o efeito da resposta do vapor d'água está lá, como todos os efeitos de curto prazo são incluídos nesse cálculo hoje em dia. Tá bom? Outra pergunta aqui sobre, vamos lá, o descongelamento da tundra e consequente emissão de metano e CO2 com consequente desequilíbrio dos clatratos oceânicos, clatratos, né? Dos clatratos oceânicos que emitirem mais metano o fazem se preocupar com a sexta extinção. Na verdade, veja só, o permafrost, ele tem algum grau de instabilidade já. Mas existem outros tipping points que me preocupam mais hoje em dia, acredite. Um deles tem a ver com as florestas, inclusive as florestas tropicais, também em parte florestas boreais com o aparecimento mais frequente de incêndios, porque quando a gente olha, existia uma preocupação muito grande muito grande e acho que ela deve se manter, com a instabilidade dos clatratos com base nas pesquisas originais do que a gente chama hoje de máximo térmico do paleoceno e oceano, um evento de rápido, rápido tipo cinco vezes mais lento do que o que nós temos hoje, mas um aquecimento rápido provocado por alguma liberação de algum gás de efeito estufa e que esse processo era atribuído originalmente à desestabilização dos clatratos. Hoje a gente sabe que provavelmente teve muito mais contribuição do que se imaginava antes de redução da biomassa tropical através de um efeito cascata de secas severas, altas temperaturas e incêndios. Então eu hoje eu tendo a me preocupar mais com o tipping point das florestas do que com a desestabilização dos clatratos. Embora o sistema aí seja altamente não linear. Aí a gente está falando justamente da entrada quando a perturbação é muito grande e a gente acessa, passa a poder acessar no espaço de fase do sistema climático os outros estados de equilíbrio que estão ao nosso redor. eventualmente podendo nós já estarmos deslocando o sistema climático de uma bacia de atração que é a bacia de atração característica dessa oscilação glaciação desglaciação típica do cristoceno para a bacia de atração para outra bacia de atração que nos conduz a um outro estado de equilíbrio radicalmente diferente. E aí nesse caso o problema dos tipping points é que eles são como uma teia. Quando você corta um fio você sobrecarrega o outro e a partir de um determinado momento esses fios podem começar a se romper em cascata. Então sim eu tenho uma forte preocupação como inclusive acho que a ampla maioria dos cientistas da minha área com a possibilidade não apenas de um evento que deflagre uma crise existencial para a civilização humana mas que inaugure um período de acelerada gestão de espécies. Isso definitivamente não está descartado pelo contrário. É o que nos tira o sono. Vamos lá. Edson Pode abrir o microfone e fazer pergunta? Oi professor estão ouvindo? Sim. Oi professor para a minha apresentação. Professor eu só queria nos podcast da vida se não me engano é do Serjão eu vi você conversando uma coisa como captura de dióxido de carbono uma coisa assim essas pesquisas elas existem mesmo e qual a eficiência no nível global desse tipo de estratégia? Sim elas existem o problema aí é escala recentemente saiu inclusive anunciado em vários jornais bastante sérios que cobrem de maneira boa apropriada a crise climática como The Guardian o anúncio do início de funcionamento de uma planta dessas de captura de carbono ao ar livre na Islândia o grande problema é o seguinte é que eu tenho essa conta se você me der um segundinho aqui eu posso dar o número utilizado para você a grande questão é a quantidade muito modesta de CO2 que consegue ser efetivamente tirado dessa maneira e detalhe por um processo que é ineficiente do ponto de vista elétrico bom está aqui o número nós precisaríamos 10 milhões de usinas cada uma delas 10 vezes maior do que a usina que está instalada para podermos dar conta da remoção de carbono prevista no cenário que mantém o aquecimento global controlado em um grau e meio mas sem seguir aquela trajetória que eu disse de corte de metade das emissões na escala dessa década isso não vai existir isso é impraticável não existe a melhor maneira de você efetivamente reduzir a quantidade de carbono na atmosfera é evitando que que maiores quantidades que novas quantidades continuem chegando lá então esse é o problema nós podemos até contar com algum auxílio modesto dessas tecnologias em algum momento não sou não tenho nenhuma a restrição a se avançar na pesquisa ou até colocar em ação do ponto de vista operacional sabendo que isso consome energia isso tem impacto em termos de de alguma produção de resíduo que a mineralização precisa ser feita de maneira bastante segura que isso implica uso de água enfim que tem uma série de aspectos aí socioambientais envolvidos mas dentro desses limites nada contra meu grande problema é que isso não raro vem como uma panaceia em primeiro lugar que não tem nenhum sentido e segundo como algo desmobilizador porque mesmo que a gente consiga colocar esse tipo de tecnologia para ter algum grau de relevância nós vamos precisar parar de emitir para poder tirar carbono e chegar veja só se nós mantivermos a concentração de CO2 constante o planeta ainda aquece mais para bem mais do que um grau e meio então se a gente quiser ter chance de controlar a temperatura dentro de um e meio ou do entre aspas muito abaixo de 2 graus celsius que é o que está na cor de Paris olha só tecnologias artificiais não vamos salvar não a gente precisa definitivamente descarbonizar tem uma pergunta que veio pelo facebook eu acho que você não vê então eu vou ler para você da Isabela Missucci ela pergunta o que falta para podermos reverter o aquecimento global são ferramentas tecnológicas ou voltagem política totalmente política nós temos já as renováveis no entanto as renováveis vejam só elas cresceram centenas de vezes no caso da solar em duas décadas dezenas de vezes no caso das eólicas em duas décadas mas elas apenas acrescentaram energia ao sistema elas não substituíram as fontes fósseis e para a gente ser capaz de produzir o tipo de mudança que nós precisamos fazer precisamos realmente substituir precisamos desligar a internet da carvão abandonar o uso de derivados de petróleo e também deixar o gás no subsolo o mais rápido que pudermos qual é a implicação disso é que se nós seguirmos aumentando de maneira exponencial a demanda energética por conta por conta das necessidades econômicas de expansão de um sistema baseado na produção de mercadorias no hiperconsumo e tudo mais a gente não vai conseguir então nós temos que colocar o dedo na ferida nós temos uma coisinha chamada crescimento expansão do capitalismo que é um grave problema e como a gente fala de mudar a organização da sociedade se nós não falarmos de política para mim é decisivo vejam o que está em jogo agora nos Estados Unidos óbvio foi uma enorme vitória uma enorme conquista defenestrar o negacionista de lá o cara que se dizia amigo do carvão nossa isso foi alentador no entanto vejam só uma parte muito importante do plano do Biden para cumprir metas que são insuficientes de corte das emissões em 2030 e zero em 2050 para os Estados Unidos você pode dizer mas foi o que você falou eu falei isso para o mundo inteiro os Estados Unidos tem a realidade histórica de fazer algo acima da média mas o que está travando isso agora é basicamente um ou dois senadores democratas com altíssimos vínculos com a indústria de combustíveis fósseis então como a gente não falar de política nesse terreno Brasil vamos falar de Brasil o Brasil está com a economia aos frangalhos nossas universidades com cortes violentos milhões de pessoas entregues ao desemprego ao desespero à fome a economia encolheu 4% no ano passado mas as emissões brasileiras cresceram 9,5% basicamente porque o desmatamento aumentou exatamente nessa medida então como não falar de política como não falar da incompatibilidade entre a manutenção dos serviços oferecidos pela floresta como falar da necessidade de manter os rios voadores distribuindo umidade pelo território do nosso país como nós falarmos de estabilidade climática global sem falarmos abertamente da contradição inconciliável disso com um governo anti-ciência negacionista e fortemente comprometido com os setores mais lumpenizados das elites econômicas mais destrutivas que mais miram apenas a curtíssimo prazo e parecem estar promovendo justamente uma espécie de grande saqueio final a natureza e as pessoas como e eu não tenho nenhuma dúvida esse talvez seja um grande 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 nó a ciência do clima ela vem sob ataque há muito tempo a gente testemunha hoje figuras como o Átila sendo ameaçado violência contra pesquisadores da virologia da infectologia enfim nós estamos nessa há bastante tempo 2009 com a a criação daquele factóide que batizaram de Climategate teve um colega nosso sendo ameaçado de morte o próprio Michael Mann recebeu um envelope na caixinha de correio dele simulando atrás então essa é uma das coisas que a gente precisa entender por mais que a gente não queira a ciência ela está inserida num contexto social político econômico com todas as contradições que esse contexto tem e hoje nós estamos numa espécie de guerra aberta muito deflagrada e desculpem como costumo dizer neutro nem detergente não a gente aí não dá para separar o meu objeto de estudo é o meu planeta o futuro que emerge das projeções dos modelos climáticos é o futuro a ser vivido por meu filho e minhas duas filhas então não tem como separar tem mais alguns comentos algumas perguntas e comentários no chat se você quiser você acha que dá tempo de você responder é Ricardo eu realmente assim eu pediria a compreensão de todas e todos porque hoje às 18h30 a gente começa online o nosso curso de extensão e emergência climática pelo canal no youtube e obviamente eu vou ter ainda um trabalhinho para configurar tudo direitinho deixar tudo no ponto por isso eu tinha colocado tinha explicado o teto de 17h30 isso que eu te perguntei já deu 17h30 mas tá bom desculpa para poder responder essas questões queria agradecer de novo ao Alexandre foi muito bom Alexandre muito obrigado por ter aceitado o convite o coloquio foi muito bacana agradecer a todos que participaram e ficaram até agora e lembrar que no final do mês a gente vai ter mais um coloquio agora ligado à segunda parte do termino que são as contribuições do París do París do París do París do París do París